Olá, pessoal do Receitas e Cia. Hoje trago uma receita refrescante e deliciosa que vai conquistar o seu paladar. Um smoothie tropical para começar o dia com energia ou para um momento de relaxamento. Repleto de sabores vibrantes e nutrientes essenciais, este smoothie é perfeito para quem busca uma opção saudável e saborosa. Vamos à receita. Smooth tropical de frutas. Ingredientes. 1 banana madura. 1 xícara de abacaxi picado. 1 xícara de manga picada. 1 xícara de leite de cocô. Suco de meio limão. 1 colher de sopa de mel, opcional. Gelo a gosto. Instruções. Comece adicionando todos os ingredientes no liquidificador. banana, abacaxi, manga, leite de cocô, suco de limão e mel, se estiver usando. Adicione o gelo conforme sua preferência de consistência e frescor. Bata todos os ingredientes até obter uma mistura cremosa e homogênea. Despeje o smoothie em copos e decore com fatias de frutas tropicais, se desejar. E pronto! Nosso smoothie tropical está pronto para ser saboreado. Uma explosão de sabores tropicais em cada gole, perfeito para qualquer momento do dia. Se você gostou dessa receita, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal para mais delícias como essa. Até a próxima receita!